O que é o Maurício de Souza? O que é o Maurício de Souza? O que é o Maurício de Souza? Maurício de Souza produces high-value content, reaching a qualified and opinion-forming public. We are a brand accepted by all, regardless of gender, age, income, or region. A brand that speaks from A to Z. Licenses. With 300 characters, the following families stand out. Monica and Friends, Chuck Billion Folks, Monica Teen, Monica Toy, Pelizzino, Honogino Gaucho, and Neymar Jr. With so many opportunities, there will always be a character perfectly suitable to your project. Tradition with Innovation. We are a company with over 50 years' experience that maintains innovation and creativity in its DNA. Our tradition brings confidence in the brand, in addition to values such as friendship and respect. And our constant innovation guarantees proximity to children and families of all generations. Striving to reach all the corners of the world every day. Be a part of our successful team. Be a part of our successful team. Be a part of our successful team. We are a part of our successful team. We are a part of our successful team. We are a part of our successful team. I have to reinvent myself. Before then, people would write about, write about story in books, write about licensing, departments, etc. So, when I studied, under maybe 50 years ago, how I would develop my work a part of story in books, characters, everything already was planned. Eu sabia também que cada coisa teria o seu tempo de realização ou de possibilidade de ser realizada. Então, tive paciência, fui fazendo aos poucos, primeiras tiras de jornal, dez anos depois da primeira revista, dez anos depois do primeiro desenho animado, dez anos depois do primeiro práctico temático, dez anos depois da internet. Então, a cada dez anos a gente dá um pulo até tecnológico pra gente fazer alguma coisa de novo. Eu acho que nesse decênio que eu estou, eu ainda não escolhi o que vai acontecer de mais forte. Mas normalmente essas coisas, não sei o que escolho, é a realidade, o que está acontecendo é que nos escolhe, que nos aponta o caminho. Hoje nós temos a Turma da Mônica de todo jeito, tem a Turma da Mônica infantil, a clássica, né? As revistinhas. Depois tem a Turma Jovem, um desenho tipo mangá caboclo. E depois tem agora as graphic novels, que é um nicho diferente pro público jovem e adulto. E, ao mesmo tempo, temos livros cada vez mais. Eu não fazia livros. Nos últimos tempos eu estou fazendo, já no ano passado, já chegamos a dois milhões de livros vendidos. Eu quero aumentar isso um milhão a dois por ano. Eu acho que nós temos condições também estourando os livros. Então não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui tendo ideias, o mercado, e nós tivermos os cuidados devidos, nós estaríamos fazendo o que sempre fizemos. A Indonésia, na China, na Itália, em qualquer lugar, às vezes eu não preciso mudar nada. A história sai como nós criamos aqui. Eu estou falando para a criançada de um mundo que é igual, que as mesmas coisas gostam das mesmas coisas, em qualquer lugar. E eu acho que o estúdio, o nosso trabalho com o nosso estúdio, reflete bem isso. Que a Terra é um só país, e os seres humanos são seus cidadãos. Mónica! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.